Dentro da parte química e inorgânica, a gente tem quatro classes de funções que são muito importantes da gente saber. Ácidos, bases, sais e óxidos. Hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o sal e a importância da gente conhecer um pouco a mais dessa nossa função. Olá, eu sou a Patrícia Furtado, professora de Química aqui do ProENEM, e vamos nessa presinha azul. Sobre os sais, o que é importante a gente saber? Primeiramente, é importante a gente saber como que eu consigo identificar e classificar o que seria um sal. Sal sempre vai ser um composto iônico, então o que significa isso? Ele sempre vai ser formado por um cátion e por um ânion, podendo ter a presença do cátion H+, que é aquele característico de um ácido, sendo um único ali vai ser característico de um ácido, ou ter a presença do ânion OH- característico de uma base. Sendo que quando eles estão presentes aqui dentro de um sal, eu vou ter um outro cátion ou um outro ânion acompanhando eles. Então, por exemplo, aqui que a gente teria em relação a um tipo de sal. Temos aqui, ó, NaCl, sal bem comum de ser falado, por quê? Sal presente aí, né, no sal de cozinha. Então, temos ali o nosso NaCl. Outro exemplo que a gente poderia falar, o CaSO4, que é o sulfato de cálcio, também é um sal bem comum de ser abordado, porque ele em presença de água, né, hidratado, é o que nós temos como gesso, é utilizado ali como gesso. E podemos ter os sais com presença de H+, e de OH-, né? O muito comum que nós temos com a presença de H+, é esse cara daqui. Esse cara daqui é o nosso conhecido bicarbonato de sódio. Eu tenho aqui dois cátions, sendo um deles o H+, né? Dessa forma, eu tenho ele sendo classificado como um sal, certo? E uma outra grande importância em relação aos sais, é uma forma que a gente pode ter de obtenção deles. Os sais, eles podem ser obtidos por uma chamada reação de neutralização. Como que ocorre essa nossa reação de neutralização? A reação de neutralização, ela é dada entre um ácido mais uma base, e isso vai gerar aqui pra gente sal e água. A maneira da gente conseguir identificar sempre qual vai ser esse sal ali que a gente vai gerar, é tirando a água. A maneira mais fácil é tirando a água. Ou seja, como que eu vou tirar a água? Se eu tenho aqui HCl, que é o ácido clorídrico, reagindo com NaOH, que é o nosso hidróxido de sódio. Como é que eu consigo ter a formação aqui de água? A água, ela é formada pelo H+, do meu ácido, se ligando ao H- na minha base. Então, isso aqui, se ligando, é o que forma a água. Ou seja, o sal formado ali é a partir do que resta de cada um deles, né? Na mais e Cl menos. Essa reação aqui é uma reação classificada como uma dupla troca. O cátion da primeira substância se liga ao ânion da segunda, cátion da segunda ao ânion da primeira. Então, esse sal aqui formado seria o exemplo que eu citei ali em cima, que é o NaCl, e teríamos aqui a água também presente, tá? Dentro da reação de neutralização, a gente pode ter dois tipos de reação, né? Uma neutralização total, que a gente forma esse tipo de sal, onde eu tenho um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, que é classificado como um sal neutro. E eu posso apresentar também uma neutralização parcial. A neutralização parcial é o que formaria ali pra gente, por exemplo, o NaHCO3. Como que eu consigo formar aquele sal que tem uma presença de H+, ali? Isso é dado da seguinte maneira. Se eu tivesse esse sal aqui, ó, esse sal não, perdão, esse ácido daqui, né? H2CO3 reagindo com NaOH nessa proporção mesmo de 1 pra 1, de 1 mol de cada ali reagindo entre si. O que a gente consegue observar? Eu tenho dois cátions H+, e apenas um ânion OH-, a gente tem que a reação entre um H+, e um OH-, forma água. Como eu tenho dois H+, aqui, um deles vai sobrar. Então, um deles vai estar presente aqui junto a esse meu ânion, formando o que a gente vai ter aqui como ânion, se ligando a esse cátion. Então, como é que ficaria isso daqui? E aí, retirando um H+, daqui, se ligando com OH-, a gente forma a água. Como um outro H+, ainda está aqui presente, o que eu vou ter de ânion aqui pra se ligar com Na+, vai ser esse cara daqui, o HCO3-, que vai estar ali presente. Porque somente um dos H+, aqui, que está reagindo com H-, E aí, esse HCO3-, se ligando ao Na+, é o que forma o NaHCO3, classificado aí como um hidrogênio-sal. E aí, uma coisa importante, é comum dele vir apresentado, classificado também como sal ácido, mas atenção com isso daqui. Ele ser um sal ácido não significa que ele tenha um caráter ácido. Sais de caráter ácido são sais que, em presença de solução aquosa, conseguem alterar aquele pH da solução por um meio ácido, um pH menor que 7. Mas aqui, essa classificação dele pra quanto sal ácido, é por conta dele ter a presença do H+. Então, cuidado, porque existe uma diferença da classificação de um sal ácido pra um sal que tem caráter ácido, certo? Então, pra você aprofundar mais nesse assunto, aprofundar nos seus conhecimentos em química, torne-se um pró-aluno e assine a nossa plataforma. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber todas as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Um beijo! Tchau.